Bom dia senhores, seu amigo Roberto Biladinha aqui mais uma vez, na mesa bagunçada como sempre. Nós vamos fazer um vídeo conversado, porque tem algumas indagações que são feitas nos comentários que muitas vezes não dá para a gente estar escrevendo lá no comentário e explicar direitinho. Então nós vamos responder aqui o comentário, vou colocar aqui um printzinho dos comentários, agora eu vou optar desse lado aqui, se eu optar desse lado aqui vai me cobrir, então vai ser desse lado aqui. Jovem Almeida, ele está perguntando qual é o diâmetro da bucha, o diâmetro externo e o diâmetro interno, da bucha não viu, da aranha. Também tem o Francimar Pereira, que também está fazendo um comentário sobre buchas, que está dentro do mesmo assunto, mas ele está perguntando por que não trocar bucha por rolamento. E aqui no mesmo print, vocês estão vendo aqui um comentário do meu grande amigo, Rosemar Barbosa. Eu digo meu grande amigo, porque o Rosemar Barbosa, ele acompanha os meus vídeos desde o começo do canal, lá no iniciozinho, lá em 2018, 2017. O Rosemar Barbosa já nos acompanha, está sempre aqui deixando seus comentáriozinhos. Valeu, abraço meu amigo Rosemar Barbosa, Jô Belmeda e Francimar Pereira. Jovem Almeida, ele é distribuidor de material, distribuidor de peças para a oficina, aquele negócio de tudo aí. Então, vocês podem já ver lá no comentário dele, que é no último vídeo e pode ir lá no canal, fazer o pedido, ver como é que entra em contato, aquele negócio de tudo. Valeu, Jovem Almeida. Valeu, Francimar Pereira. Abraço a todos, amigo Rosemar Barbosa. Deus te abençoe sempre, meu amigo. Bem, então vamos às aranhas. O que é aranha? Aranha é isso aqui, ó. Ó, deixa eu botar aqui no branquinho da camisa aqui pra vocês verem melhor. Na verdade, eu tô com a camisa branca, né? Que oficina difícil, vocês vão ver. Vamos ver aqui outra bucha, que é diferente. Bucha não, aranha. Isso aqui é aranha. Isso aqui eu tô pegando essa aranha aqui, daquelas que eu tirei ontem dos ventiladores que eu tava desmontando pra tirar o cobre e alumínio, viu? Eu acabei de tirar de cima da mesa agora, que eu fiz ontem, já à noite, e hoje, tô voltando aqui na oficina, tava tudo do mesmo jeito que eu deixei a imagem ontem. Senhor Roberto, mas tá onde? Eu rapaz, não tem dentro de uma panela, né? Deixa eu ver aqui, que tava sendo tirado pra reciclagem. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Esse aqui é o que eu tava tirando ontem, pra quem assistiu o vídeo de ontem. Cobre e alumínio. Esse aqui é uma parte do que eu ainda vou ter que desmontar. Esse aqui tava lá em casa, porque eu mudei a minha oficina lá da minha casa pra casa. Então, esse aqui eu já trouxe hoje. Vou desmontar esse aqui todo, de ventilador, de fitificador, tem motor de tanquinho, tem um monte de... Monte de trás. Esse aqui é tirar o alumínio, pra pintar pra lugar que é alumínio. Qual que for cobre, vai ficar no cobre. Desodorante, esplê, tudo pra reciclagem. Lembrando que eu aqui não faço reciclagem. Eu aqui, eu faço a conserto. Isso aqui é da oficina. Então, a oficina vai juntando essas coisas. Se você, uma hora, você não desmonta tudo, limpa, joga pra reciclagem, aí a oficina fica de forma que você não consegue nem andar. Tudo isso aqui, eu vou desmontar tudo isso aqui pra limpar a oficina. Estar na oficina somente coisas que, que tem algum proveito. Aquilo que não tiver proveito ficando aqui dentro aqui, tá somente ocupando espaço dentro da oficina. Com isso aqui, fazendo uma limpeza em tudo isso aqui, separando tudo e vendendo, eu ganho algum dinheiro com isso aqui. Então, esse aqui foi o de ontem. A maioria é alumínio, mas os cobres também estão, estão aqui dentro aqui. Tem alguns aqui que são de cobre, conforme vocês assistiram no vídeo ontem, como esse aqui é de cobre. Tem uma outra parte ali, vamos voltar lá pra mesa de novo. Então, gente, voltando aqui, continuando respondendo, sobre a aranha, lembrando que, quando eu fui ali, mostrei aquilo ali, é pra que você veja o que você pode fazer na oficina. Você tem uma oficinazinha, aí sobra um motor desse aí, você tá começando, você pega o motor e sacode lá no fundo de quintal, sacode no lixo, alguma coisa assim. Aí você, ou muita vez, você fica somente guardando, 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 ali no cantinho da oficina pequena, mas uma vez ou outra, você tem que parar, dar uma limpada ali, em tudo, separar o que você precisa, o que você pode usar, e depois repassar pra frente, tudo separadozinho, cobre pra um lado, alumínio pra outro, antimônio, o antimônio é o que existe mais caro, a gente acha muito em fogão a gás, se for assim, antimônio é caro, não se vende antimônio junto com o alumínio, que é caríssimo o preço do antimônio, e é até um pouco mais pesado do que o alumínio. Antimônio é o preço de cobre, aproximadamente. São aquelas peças de fogão, registro de fogão, o clique do fogão, o regulador do fogão, tudo aquilo ali não se vende junto com o alumínio, se vende separado, porque aquilo ali é o preço de cobre, aproximadamente. Você pesquisa um pouquinho aí, pra gente ir de antimônio, mas, então, o nome certo é o, eu sou das antimônio. Pronto. qual a espessura, de aranha de ventilador, nós temos aqui vários modelos, que foram tirados de vários ventiladores, que eu acabei de, desmontar. Essa aranha é essa aqui, eu guardo, porque muitas vezes a gente vai, trocar uma, uma bucha de ventilador, isso aqui são buchas também, que foram tiradas, junto com as aranhas, eu quero que algumas buchas dessas aqui, eu vou, procurar ver quais que estão boas, vou pegar um eixo novo, e sair testando uma por uma, pra reaproveitar, afinal de contas, alguns ventiladores, que foram desmontados ali, eram ventiladores novos, que por algum acaso, queimaram, quebraram, alguma coisa, e o dono chegou saco de fora, fez alguma coisa, mas alguns saíram com eixo novo, com bucha nova, com muitas coisas que dá pra aproveitar. E no peso que estão as coisas, a gente também não pode vacilar, tem que fazer algum jeito sim, de melhorar pra gente, melhorar pro cliente, de alguma forma. Bom, então como eu estava dizendo, qual a largura, aqui por fora, aqui ó, a de dentro aqui, não interessa muito não, mas a gente não vai tocar no assunto. Aqui fora aqui ó, 30 milímetros, todas são iguais, todas tem o mesmo tamanho, mesmo sendo de fabricantes diferentes, mesmo sendo de fabricantes diferentes, nenhuma é maior do que a outra. Eu já falei aqui em alguns vídeos, essas espessuras daqui ó, pegando daqui, pra aqui 30 milímetros, 30 milímetros é igual a 3 centímetros. É, melhor fazer aqui, em alguns vídeos aqui, eu guardo isso aqui, por quê? Porque, em alguns momentos, o pessoal fala, ah, vai quebrar a aranha, não, quando eu vou trocar uma bucha de ventilador, não tenho preocupação em quebrar a aranha, eu arranco de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho um monte aqui ó, ó, se eu quebrar de um ventilador que eu estou tirando, que os camaradas veem o camarada tirando de qualquer jeito, o cara faz até vídeo ensinando, como é que você tira uma aranha sem quebrar. Tá certo, para o camarada do lado, dentro da casa dele, que ele não tem uma sucata, não tem alguma coisa, tá certo, ele tem que ter um pouco de cuidado, que é a única que ele tem. O único suportezinho em aranha que ele tem, para se sustentar a bucha, depois é aquela que ele vai tirar do ventilador. Porém, dentro da oficina, ele não vai perder tempo, tem tanto, tem camarada. Você bate aqui por esse lado, você bate por aquele lado, sem que achar, você não vai por aqui. Não, eu pego e arranco de qualquer jeito, se sair inteiro, saiu. Se não saiu, pega esse outro e coloca no lugar, porque dentro da oficina, o tempo é dinheiro. Quando você gasta o tempo demais, numa coisa que dá para você fazer rápido, aí vai faltar tempo para você, para demorar um pouquinho mais de tempo, para fazer um serviço, que deveria ser um pouco mais delicado. Entendeu como é que é a coisa? Então, do meu jeito, é assim, eu faço uma administração do meu tempo, de forma que sobe, tempo para, quando for necessário. Se não for necessário aquele tempo, aí eu me deito lá no canto lá e durmo. Usa aquele tempo ali para dormir, para ler a bíblia, para estudar, para fazer uma, uma pesquisa na internet, para alguma coisa, mas durante o meu dia, eu tenho que fazer, o mais rápido possível, tudo que eu tenho que fazer na parte da manhã, para ver se sobra, um tempo, para ir na igreja, para sentar junto com a esposa ali, para conversar e tal. Então, aqui eu tenho, vocês aqui já viram que foi aqui a 300 milímetros, eu não tenho um parquêmetro aqui, mas eu acho que eu tenho uma régua. Deixa eu ver aqui. Para você não dizer assim, isso aqui é régua dentro da oficina aqui, é toda suja. Para você não dizer assim, não Roberto, é 30 milímetros, 32 milímetros, não. O 3 centímetro está bem aqui, bem nesse cantinho aqui, 3 centímetros, que é os 300 milímetros. Eu vou segurar por esse lado aqui, eu vou ter ela aqui em cima aqui. Viu que ela bateu lá no zero? Isso aqui vai ser quantas, eu pegar e encostar aqui, todas vai bater no zero. Viu aqui? O dedo aqui embaixo aqui. 30 milímetros ou 3 centímetros, para qualquer marca de ventilador. Roberto, mas essa aí, qual marca é? São lojas de ventilador? Não, eu não lembro. Eu não uso o meu tempo para lembrar, para guardar coisas na memória. Não, de forma nenhuma. Isso aqui eu não sei, quem é que é de arma. Aqui eu não sei, eu só sei que é de arma, umas brancas. Eu sei que é de arma, essa aqui. Mas na hora que eu tiro uma dessa aqui, já sacou de fora, aí eu vou lá na minha escola, pego uma dessa aqui, ou dessa, ou dessa aqui, e coloco lá no ar, no ar, para contar, e for o resultado do mesmo jeito. Eu não lembro, de que forma é a aranha de cada ventilador, porque eu não guardo isso. Porque senão eu vou gastar energia, vou gastar lugar dentro do meu cérebro, tentando lembrar de coisas, que eu não tenho necessidade, de estar guardando, aquele dispensamento ali. Então eu acho bonito, tem que guardar tudo, tem que, lembra o número do telefone de todo mundo, lembra o número da casa dele, lembra disso, daquilo, outro, é, tem que calmar aqui, e sai pela lá. Ah, quanta lembrança boa, eu estou com 80 anos, e me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu trabalhava feito cão lá na fazenda, olho d'água do seu Cícero Pereira de Almeida, que morreu no ano de 1945. Não, eu não me lembro nada disso aí não, eu não me lembro do meu primeiro emprego não. Agora o que? Ah, como eu tenho lembrança da minha primeira namorada. Eu não me lembro da minha primeira namorada. Eu não sei quem é, não sei o nome, não lembro, nem quantos anos eu tinha. Eu não me lembro da penúltima namorada, eu não me lembro. Eu lembro da minha agora, Cláudia, o nome dela é Cláudia. Entendeu? Minha namorada, agora eu lembro. O resto do patrão eu não lembro de nada, de onde eu trabalhei, às vezes passei uma lembrazinha na memória, às vezes eu procuro assim, quando eu vou contar uma história, eu saio procurando, fatos de anos, até eu chegar naquela história, ah, pronto, mas eu ter guardado na memória, eu não tenho porquê, porque você consome energia, você consome espaço na sua memória. Tem camarada que guarda um monte de número de telefone, mas tem a maior dificuldade de aprender uma profissão. Você já reparou isso? É um camarada que tem preocupação de estar guardando coisas, aí ele ocupa muito espaço, dentro da memória dele e coisas. Então aqui eu não lembro de qual que é, o que eu me lembro é o quê? Vou colocar, aí eu olho, a bucha é dessa aqui, ah, uma buchezinha é dessa aqui. Então eu já sei que uma dessa aqui, ela vai pegar certinho por aqui, Então eu coloco uma dessa, assim no olho, assim, eu sei que uma dessa aqui, também dá certinho nessa mesma bucha aqui, ó, pá, pegou aqui, tá certinho. Se eu olhar, e ver que a bucha, é desse tipo aqui, isso pra, pra, eu não entendo. Então eu já não vou mais usar essas largonas, eu vou usar essa aqui, ó, ó, pra essa aqui, que tem esse coisinha aqui, eu já vou usar essa aqui, ó, se por acaso eu não tirar, eu tiver que ler, aí eu uso essa aqui, porque essa aqui é melhor, ela, ela prende aqui, ela não deixa, essa, essa bucha aqui, ela roda pra um lado, pra outro, e as outras deixam, essas outras aqui, elas são, são mais, malhadas. Mesmo assim, você consegue usar essa mesma bucha aqui, ó, só que muitas vezes você tem que colocar um calçozinho por baixo, por cima, em algum lugar, e, e fazer. Então, tá respondido, todas as aranhas de todas as marcas e modelos, são 30 milímetros, você pode, pegar de um, pegar um arno, jogar aranha dele fora e colocar de um, de um, de um britânia, de, de qualquer canto, pode ter sido tirado desse tipo de eixo aqui, pode ter sido tirado desse tipo de mancal aqui, pode ter sido tirado de qualquer mancal, todos são do mesmo tamanho, do mesmo jeito, dá em qualquer lugar. valeu, meu amigo, Job Almeida. Eu falei que Job Almeida é, vendedor de, distribuidor de material para o auxílio. aí, o, o, professor Márpereira, ele perguntou, por que que eu não, troco buchas, por, rolamento. Cara, aqui é o seguinte Dentro da oficina Tem camada que é empurrão Ele empurra Igualmente você vai numa loja Que é uma rua comercial Você vai numa loja Comprar alguma coisa De eletrônica, seja lá o que for Peças Aí quando chega lá você olha pra uma peça Você sabe que aquela peça não lhe serve Mas aí o vendedor Leve, isso aqui é o melhor que tem Dentro da oficina acontece a mesma coisa Dentro da oficina O camarada que conserta Ele tenta empurrar Ele tenta empurrar no cliente Coisa que muitas vezes não serve pro cliente Não serve pro equipamento do cliente Não tem valor nenhum pro cliente Dá prejuízo pro cliente Mas o camarada dono da oficina Ele fica tentando empurrar aquilo ali no cliente Ele não tem consciência Do mesmo jeito que o vendedor que tá sabendo que tá vendendo uma coisa Que não vai te servir E que você só sabe que teve um prejuízo Depois que você chega em casa e vai tentar usar É a melhor que o dono da oficina também faz isso Eu não sou de fazer isso De criar expectativa pra cliente É Então Outra coisa Se eu coloco uma bucha A bucha tem um preço Se eu vou colocar um rolamento Que tem um preço e uma bucha O que é que eu vou tá fazendo? Nada Você encontra por aí Par de bucha por 4 reais Se você for comprar um Um par de bucha Tem lugar que o camarada cobra É 6 reais Até 8 reais Por duas buchas Que sai por 4 reais cada uma E tem lugar que você encontra na internet Vindo da China Rolamentozinho Que custa 5 reais Com um rolamento Aí você vai pegar um rolamento de 5 reais E colocar no No ventilador Não vai ser sabendo que isso aí não dá certo Então Geralmente eu faço É Aquilo que eu acho que eu devo fazer É Há dificuldade de colocar um rolamento? Não Tem dificuldade nenhuma As pessoas que ensinam Na internet É Geralmente eles colocam Uma Uma dificuldade Ou mostram Uma facilidade Como se houvesse Dificuldade Por exemplo Eu quero botar um rolamento Num ventilador Eu não vou mexer no No colo Por que? Porque eu tenho muito sucato Então eu vou pegar um Esses ventos Aqui é o que mais aparece aqui Eu tenho muito disso aqui Muito Eu vou pegar o que? Dependendo Tem alguns aparelhos Que usam essa mesma caixa aqui Então eu vou pegar Isso aqui simplesmente Colocar um rolamento aqui E trocar o eixo Trocar o mancal Com tudo Até a caixa fica no lugar Eu troco o mancal Eu tiro o mancal lá Do aparelho lá Coloco esse aqui já Com o rolamento aqui Pronto O aparelho já ficou ali Dou umas pancadinhas aqui Que é pro rolamento segurar Porque esse rolamento Que ele costuma soltar Originalmente vindo no No red sol Eu coloquei aqui E se for um arno Se for um arno Que a caixa não dá certo aqui Aí já complica um pouco Mas é fácil Você tira essa caixa aqui Deixa eu ver se tem uma caixa De arma jogada por aqui Que eu desmantei Umas coisas por ali agora Pronto Peguei uma dessa aqui Para coloquei com ele Já montado Já no ponto de funcionar Coloquei ela aqui Vou puxando ela aqui Até ela ficar funcionando Direitinho Tá funcionando Tá Aí eu pego Super cola Boto uma colazinha aqui Aí cara Você segura ali Um pouquinho ali Com ele montado É claro Com o ventilador montado Você segura ali A cola secou Tá seguro Você desmota Tira o O mancal traseiro fora Aí aqui você procura Por aqui Onde é que você consegue furar Algum lugar por trás aqui Você procura ver Onde é que coincide Algum lugar que você consegue furar Onde já tem um furo E depois mesmo Tem um arrebite Se eu estiver passando Em alguma parte Dessa aqui E não tiver o furo no lugar Você chega O furo ali Com a furadeira Uma brocazinha de 4 milímetros Coloca um arrebite Pronto A caixinha já ficou no lugar ali Então você não precisou Tá fazendo gambiar No 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 mancal Para colocar Pegando peça de cano Paca Não se coloca Compre assim No mercado livre Uns calças Que você coloca ali No Você coloca no mancal Você tira a bucha fora E coloca um calça Dentro aqui Que já vem pronto Aí você coloca o O calça aqui Depois você coloca o O rolamento aqui Funciona do mesmo jeito É Mas o rolamento Geralmente eles não foram feitos Para 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 trabalhar Ah mas o caldo Mas o rolamento É o mesmo que está na maquita Não é o mesmo que está Na furadeira Sim Mas o maquita Ela não funcionou A noite inteira Sem parar Uma furadeira também Ela não funciona A noite inteira Também sem parar E geralmente O O rolamento que está na maquita Que está na furadeira Eles não vieram da China Ou se vieram São de uma marca boa Geralmente Geralmente esses que a gente compra Por aí Que nem coloca Até em Roda de patins Geralmente são os piores Que existem São baratos Aquela coisa toda Tem como você Colocar também Sem muitos problemas Aqui está um aqui Com rolamento Aqui Ele parece Ele parece Está bombeando Mas é por causa Isso aqui Porque ele tem Essa Escolha aqui Aí parece que ele está Bombeando Mas não Aqui ele funciona bem Está com rolamento Aqui Está vendo o rolamento Assim E eu estou Aqui Como é que se coloca Isso aí Uma vez Eu até já falei Eu tenho um vídeo Que fala sobre isso Um eixo Que Não fica Tão Desapertado Como é que é colocado Isso aqui Deixa eu tirar Para vocês Eu estou com a câmera Da frente Fica difícil De movimentar Mas ele é pregado Aqui embaixo Está vendo Aqui Do mesmo jeito Tinha igualzinha A mesma coisa Que Estava lá Aqui Vou tirar aqui Esse aqui Não foi nem apertado Porque esse aqui Eu coloquei Mas Depois eu fiz outro No outro lugar Porque esse aqui Eu coloquei errado Eu já tinha colocado No mancal Traseiro E Prestava colocar Um no dianteiro Aí eu cheguei E repeti Colocando um rolamento No mancal traseiro Aí eu No mancal Traseiro Aliás E era para ter colocado O segundo No dianteiro Aí eu cheguei Peguei um outro Mancal Traseiro Que estava aqui Junto Botei um Um rolamento E depois não tirei Simplesmente Peguei um terceiro Rolamento Coloquei no mancal Realmente Que era o mancal Dianteiro Que é aquele Que tem o pino Que sai aqui E deixei Esse aqui Em cima da mesa Mas esse aqui Vou tirar aqui Para você ver Tirei aqui Pronto Abrir aqui As arruelas Aqui Pronto Está aqui O rolamento Aqui A aranhazinha De pressão Que sempre Coloca por cima E aqui O rolamento Aqui embaixo Aqui Aqui não foi feita Nenhuma Modificação Para colocar O rolamento Aqui Deixa eu colocar Aqui em cima Da mesa Para vocês verem Melhor Para eu poder Abaixar a câmera Pronto Aqui está O rolamento Aqui está Certinho Aqui Aqui não foi Modificado Nada Aqui está O rolamento Aqui A Coisinha Aqui nós Fizemos o que Sim Aqui tem A gente Tem que dar Uma juntinha Aqui Essa bicha Aqui Ela é Praticamente Coisada Aqui Simplesmente A gente Pega na pontinha Aqui Conforme Você vê Que foi Dada Uma Dobrazinha Aqui A gente Simplesmente Chega Aqui E dá Uma Dobra Em cada Uma A dobra Tem que Ser Exatamente Igual Dobrou Aqui Você Vai Dobrando Cada Uma Essas Aqui Todas Estão Dobradas Conforme Quem Esse Aqui Já Sabe Pronto Colocou Aqui Em cima Aí Você Vem Aqui Você Tem que Forçar Porque Como Tem Essa Aranha Aqui Fazendo Pressão Ele Pressiona Quando Descer Mas Você Vai Ter Que Baixar Aqui Como Se Você Estivesse Colocando Uma Bucha Mesmo Não Existe Diferença Nenhuma Se Você Dá Uma Dificuldade Para Entrar Aqui Você Dá Uma Pancada No Eixo Pronto Que Já Entrou Se Por Acaso Na Hora Que Você Colocar Você Vê Que Ficou Uma Que Ele Ficou Coisando Na Hora Que Você Fecha Ele Você Já Dá Uma Rodada Aqui Se Você Vê Que Ele Está Pegando Em Algum Canto A Mesma Que Você Faz Com A Bucha Você Faz Com Ele Também Chega Aqui Ó Ó Ó Ó Aí Você Dá Uma Batidazinha Que Para Puxar O Rolamento Um Pouco Mais Para 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 Aqui Ó Quando Você Bate Aqui Esses Bichinhos Aqui Eles Vão Andar Eles Vão Se Centralizar Aqui Ó Então Você Dá Pronto Isso Aí É Uma Forma Fácil De Colocar Rolamentos Mas Que Muitas Vezes Eu Não Sou Favor A Colocar O Rolamento Mas Se O Cliente Ele Quiser A Compre Um Rolamento De Boa Qualidade Uma Marca Boa Coloca Coloca Sem Problema Coloca Sem Problema Vai Lá E Bota Não Gosto Muito Eu Gosto De Gambiar Mas Não Gosto Muito Vai Gambiar No Equipamento Do Cliente Não Gosto De Fazer Alguma Coisa Que Alguém Veja Que Foi Uma Criação Mas Que Não Seja Totalmente Uma Gambiar Seja Alguma Coisa Mais Ou Menos Na Legalidade Então Aqui Eu Já respondi O menino Aqui Imagina Que Qualquer Ventilador Você Pode Tirar De Qualquer Marca E Colocar Noutra Marca Que Vai Pegar Do mesmo Jeito São Praticamente Universais É Respondi Aqui Do Busco Enrolamento Aqui Foi Do Francimar Pereira Abraço Francimar Pereira Abraço Jovem Almeida Meu amigo Deusimar Barbosa Grande abraço A todo Mundo Agora Eu Vou Juntar Toda Essa Troçada Aqui Que Tá Ficando Aqui Em cima Da Mesmo Que Isso Aqui Vai Tudo Pra Uma Caixinha Que Já Existe Ali Que Onde Isso Aqui Fica Tudo Guardado Isso Aqui Essa Esses Bichinhos Aqui Que é De Colocar Inventilador Olha Não Existe Coisa Pior Deixa Explicar Pra Você Que Tá Começando Aqui Não Existe Coisa Pior Do Que O Cliente Chegar Na Sua Oficina E Você Fazer Um Serviço E O Formar Uma Peça Aí Ele Vê Que Faltou Um Parafuso Você Quebrou Um Parafuso Lá Na Hora Que Tá Fazendo Aí Ele Vê Você Pegar Uma Caixinha Ali Pá Bocado De Parafuso Pega Um Parafuso Ali Colocar No Ventilador Sem Problema Nenhum Sem Esquentar A Cabeça De Procurar Você Quebrou Uma Aranha Daquela Rapidinha Ali Puxou Uma Fazilha Olha O Mante Aranha Que Ele Pegou Lá Dentro O Cliente Fica Olhando Assim Mas Se Matando Procurando Para Achar Tentando Consertar Aquilo Que Você Quebrou E Aquilo Ali É Um Caos Na Vida De Qualquer Ser Humano Do Mundo Você Vai botar Um Isolament Zinho Você Vai Pegar Sua Esses Aqui Ainda Estão Aqui Porque Foi Desmontado Agora Você Pega Então É Isso É Se Você Gostou Deixe Se 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 Se